E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como conectar um fone Bluetooth no seu celular Samsung. Então, eu vou mostrar o passo a passo que você faz quando você precisar variar algum fone para você utilizar para ouvir as suas músicas e os seus vídeos ou filmes, tá? Então, é muito simples, na verdade. Eu escolhi esse fone aqui, ó, que é um fone que eu utilizo, aquele AMB, tá? Então, quando eu abro ele, ele já ativa aqui o meu Bluetooth do fone, tá? Então, o que você vai fazer é ativar o Bluetooth do seu fone aí da forma que for, né? Normalmente, quando a gente compra o fone, tem um manual ensinando como você ativa o Bluetooth dele. Então, agora a gente vai ativar o Bluetooth do celular, tá? Então, você abaixa ali a barra de notificações, segura em cima ou toca ali para ativar o Bluetooth. E ele vai mostrar aqui, ó, os dispositivos que você pode parear ou que já estão pareados, tá? Aqui ele está mostrando os pareados. Então, eu vou clicar ali em detalhes ou você pode entrar pelas configurações e entrar no Bluetooth, tá? Então, eu vou clicar lá em cima em procurar, ó, para ele dar uma atualizada. Ele vai procurar, ó, já localizou o meu fone. Eu vou clicar em cima, ele vai fazer o pareamento. Ó, parear. E pronto. Ele já está mostrando aqui em cima que está conectado, quanto porcento de bateria tem e qual conexão que ele tem. Que é conexão para chamadas e áudio, tá? Então, já está conectado. Se você clicar na engrenagem, ele te dá a opção de desconectar, de espalhar, renomear, alterar aqui a forma de utilização. Então, é muito simples, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.